É mais uma da voz da sofrência Falar de mim é fácil, né? Apontar o dedo vai ser fácil, né? Difícil é viver tudo o que eu vivi Difícil é sofrer assim como eu sofri Se eu tô andando todo dia embriagado Se eu tô levando a vida de um pobre coitado Um cachorro sem dono Que perdeu a direção A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que destruiu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que destruiu meu coração Ai, 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 como dói, dói Ai, 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 como dói, dói Dói, 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 dói Se eu tô andando todo dia embriagado Se eu tô levando a vida de um pobre coitado Um cachorro sem dono Que perdeu a direção A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que destruiu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que destruiu meu coração Ai, 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 como dói, dói Ai, 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 como dói, dói Dói, 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 dói E essa vai tocar no paridão do meu parceiro bola Alô, pv, som, alô, golzinho, treme terra Você podia ter caprichado menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não, ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde está E o que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada, você só queria me usar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu vou fazer Se essa morena rouba a cena Me diz o que é que eu vou fazer Se a morena rouba a cena Parei no segundo exército Que os seus lábios falsos Trocaram os meus Sempre que alguém me perguntava Eu dizia do nada O amor evaporou, morreu Mesmo sabendo que as chances são Praticamente nula O meu coração O meu coração ainda te procura Lá vou eu deitar na minha cama Vim virar pro outro lado Esquecer, não esqueci Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena O que eu dei pra você É tudo Tudo que eu tinha pra dar E tudo que adiantou Nada Você só queria me usar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se eu não consegui dormir Não é cafeína Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Eu quero ser seu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Você é a coisa Mas isso é um pedaço Da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse pequeno Feliz de verdade Vem matar logo o desejo E quando te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me ah, 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 ah Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Alô meu patrão, Alô meu patrão Alô meu patrão Alisson Sheik Que eu fiz sem respeitar ANJ Produções Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Eu quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Você é a coisa Mas isso é um pedaço Da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse pequeno Feliz de verdade Vem matar logo o desejo E quando te vejo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo DIGÃO PAREDÃO, DANI PAREDÃO, PINHEIRO PAREDÃO, ESCUTO O RAFA Sabe por que não sai o daço? É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz um amorzinho minha boca Comigo é love doido a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você É mais um no repertório da voz da sofrência atualizando Escuta o rap Sabe por que não sai o daço? É que na cama eu faço gostosinho com você É que na cama eu passo diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz um amorzinho minha boca Comigo é love doido a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você Sou eu que faço gostosinho com você É mais um hit Escuta o rap Não quero mais amor de duas horas Quero você a vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo teu amor Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entra no carro e dá tchau Muito obrigado meu parceiro Zé Wilker Tamo junto meu parceiro Rafa Black Volta a sofrência Mais um no repertório da voz da sofrência Vamos curtir e beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Lance proibido Que o pai tá agamado em você Vamos curtir e beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Lance proibido Que o pai tá agamado em você Tu vai sentar no pai Vai, 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 vai Tu vai sentar no pai Vai, 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 vai Vai sentar no pai Vai, 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 vai Tu vai sentar no pai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Alô meu parceiro Tio de Paredão Estilo Treme Terra Vamos curtir e beijar na boca Vamos curtir e beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Lance proibido Que o pai tá agamado em você Vamos curtir e beijar na boca Vamos curtir e beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Lance proibido Que o pai tá agamado em você Tu vai sentar no pai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Alô meus empresários, Alisson Mídia e Nando Júnior, tem que ir respeitado Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Comendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, quer se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Escuta o rap Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, quer se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Atualizando o repertório da voz da sofrência Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha pícia limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha pícia limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha pícia limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha pícia limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí E essa aqui é mais um hit do Rafa E eu sei que eu jurei te amar Eu jurei ficar Eu jurei que não iria te abandonar Mas me perdoe, eu falhei E eu sei que eu jurei E eu jurei te amar Jurei ficar Jurei que não iria te abandonar Mas me perdoe, eu falhei Amor, você errou demais Você me maltratou demais Eu sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, eu já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, eu já não quero mais Pode fechar a porta Pode que mamejou Esqueça que um dia a minha boca Beijou a sua boca Eu vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor Você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar as roupas Esqueça que um dia a minha boca Beijou a sua boca Eu vou embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar, se humilhar Correr atrás Amor, você errou demais Você me maltratou demais Eu sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, eu já não quero mais Amor, você errou demais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena, eu já não quero mais Pode fechar a porta Pode que mamejou Esqueça que um dia a minha boca Beijou a sua boca Eu vou embora e não volto nunca mais Não adianta, amor Você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar as roupas Esqueça que um dia a minha boca Beijou a sua boca Eu vou embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar, se humilhar Correr atrás Vai cantar comigo, meu parceiro ao vivo Chega pra cá, meu filho Porque eu consegui ser capaixa em sua mão O mundo girou e agora vai ter troco Vai se preparando porque tudo que vai voltar Essa é a lei do retorno Você vai tomar corno Passa uma semana sem dormir em casa Meu endereço novo agora na balade Se sentir saudade Tenta procurar No GPS acho Você vai tomar corno Vou passar a semana sem dormir em casa Meu endereço novo agora na balade Se sentir saudade Tenta procurar No GPS acho Você vai tomar corno Tamo junto meu parceiro Rafa Vambora viu Tem que respeitar o homem Tchau É mais uma da voz da sofrência Rafa Depois da traição O beijo não é mais o mesmo O amor não é do mesmo jeito A desconfiança paga tudo Que a gente construiu Depois da traição A gente esquece tudo que é perfeito E cada um vive do seu jeito Essa é a última vez Que me faz chorar Melhor deixarmos tudo como está E quando não quer Não adianta Dois brigarem Eu sei teu jeito Sempre foi assim E também sei que nunca vai mudar por mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante Eu sou teu ex Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou teu ex Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Canta comigo meu parceiro Carti Lopes Alô Rafa Alô Rafa Meu nome é Carti Nascido e criado no preto Melhor deixarmos tudo como está Quando não quer Quando não quer Não adianta Dois brigarem Eu sei seu jeito Sempre foi assim E também sei que nunca vai mudar por mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou teu ex Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Sai da minha vida de uma vez De hoje em diante eu sou teu ex Não tem por que viver assim Pois desse jeito é ruim pra mim Alô Rafa Sucesso irmão Nascido e criado no preto Meu nome é Carti Sobrenome é novo Sobrenome é novo Eu fui do céu ao inferno Fui da água do mar A lava de um vulcão Você foi minha maior decepção Você foi minha maior decepção Você foi minha maior decepção É mais uma do Rafa Eu me entreguei de coração Não mede esforço Pra te fazer feliz Pra satisfazer teu gosto Se fosse preciso te dar uma estrela do céu Eu daria E pra não te ver morrer Eu doaria minha própria vida Mas só que não foi o suficiente Pra não acabar O amor da gente Eu fui do céu ao inferno Fui da água do mar A lava de um vulcão Você foi minha maior decepção Você foi minha maior decepção Eu fui do céu ao inferno Fui da água do mar A lava de um vulcão Você foi minha maior decepção Você foi minha maior decepção Você foi minha maior decepção Escuta o Rafa Eu me entreguei de coração Não mede esforço Pra te fazer feliz Pra satisfazer teu gosto Se fosse preciso te dar uma estrela do céu Eu daria E pra não te ver morrer Eu doaria minha própria vida Mas só que não foi o suficiente Pra não acabar O amor da gente Eu fui do céu ao inferno Fui da água do mar A lava de um vulcão Você foi minha maior decepção Você foi minha maior decepção Eu fui do céu ao inferno Fui da água do mar A lava de um vulcão Você foi minha maior decepção Você foi minha maior decepção Você foi minha maior decepção Mais uma pra atualizar o repertório da voz da sofrência Você foi minha maior decepção Me viu bebendo Me viu dançando Me viu curtindo Me viu beijando Todos os sintomas Todos os sintomas de quem já te superou O que teus olhos veem Meu coração não sente Eu tô com saudade Mas também tô carente Não julgue a minha boca por se aventurar Se tá incomodada Pede pra voltar Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra O coração tem nada a ver com a boca O coração tem nada a ver com a boca E eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra O coração tem nada a ver com a boca O coração tem nada a ver com a boca Não confunda as coisas Eu tô sofrendo Mas eu não tô trouxa Escuta o rap Alô meus amigos Alisson, meu amigo Nando Meus empresários dourados Vamos juntos A NJ Produções Tem que respeitar a marca do sucesso Tem que respeitar a marca do sucesso O que teus olhos veem Meu coração não sente Eu tô com saudade Mas também tô carente Não julgue a minha boca por se aventurar Se tá incomodada Pede pra voltar Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra O coração tem nada a ver com a boca O coração tem nada a ver com a boca E eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra O coração tem nada a ver com a boca O coração tem nada a ver com a boca E eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra O coração tem nada a ver com a boca O coração tem nada a ver com a boca E eu não parei de sofrer, só porque me viu beijando outra O coração tem nada a ver com a boca O coração tem nada a ver com a boca Não confunda as coisas, eu tô sofrendo mas eu não sou trouxa Não confunda as coisas, eu tô sofrendo mas eu não sou trouxa Tô evitando até sair de casa pra não ter que dar A resposta errada se alguém perguntar Se eu ainda gosto dela Tô me isolando desse mundo pra recuperar Esse meu coração que cansou de apanhar Mas os vizinhos não querem me ajudar É um vizinho tocando o Pablo E o outro tocando o Thierry Como é que não sofre assim? Como é que não sofre assim? É um vizinho tocando o Pablo E o outro tocando o Thierry Como é que não sofre assim? Como é que não sofre assim? Esses vizinhos covardes não tem dó de mim Tô evitando até sair de casa pra não ter que dar A resposta errada se alguém perguntar Se eu ainda gosto dela Se eu ainda gosto dela Tô me isolando desse mundo pra recuperar Esse meu coração que não tem dó de mim Esse meu coração que cansou de apanhar Mas os vizinhos não querem me ajudar É um vizinho tocando o Pablo E o outro tocando o Thierry Como é que não sofre assim? Como é que não sofre assim? É um vizinho tocando o Pablo E o outro tocando o Thierry Como é que não sofre assim? Como é que não sofre assim? Esses vizinhos covardes não tem dó de mim Eu me entreguei de coração, em troca ganhei traição Você nunca amou ninguém, você é uma bandida Agora o jogo virou, o lado da moeda mudou Não preciso mais sofrer por esse amor Eu tô solteiro, tô e nem me perdi pra voltar Parará, papá, parará, parará Eu tô solteiro, tô e nem adianta chorar Parará, papá, parará, parará Eu tô solteiro, tô e nem me perdi pra voltar Parará, papá, parará, parará Mais um sucesso no ação! Escuta o rap! Eu me entreguei de coração, em troca ganhei traição Você nunca amou ninguém, você é uma bandida Agora o jogo virou, o lado da moeda mudou Não preciso mais sofrer por esse amor Eu tô solteiro, tô e nem me perdi pra voltar Parará, papá, parará, parará Eu tô solteiro, tô e nem adianta chorar Parará, papá, parará, parará Eu tô solteiro, tô e nem adianta chorar E não me perdi pra voltar Eu tô solteiro e não adianta chorar E não me perdi pra voltar Pra cantar comigo meu parceiro, senhor Rodrigues Parceiro Rafa, a voz da sofrência Tamo junto irmão Além do teu olhar, o teu sorriso eu amo tanto Procuro um defeito no teu jeito, mas não encontro O nosso amor é assim, assim é o nosso amor E o jeito de olhar foi o que me conquistou Então eu te amei, e tudo que eu sei Dizer te amo é pouco, eu te amo demais Eu fiquei feliz, a gente noivou E agora enfim, a gente se casou E pra esse povo, que sempre duvidou Vai ter que aceitar que sempre foi amor Além do teu olhar, o teu sorriso eu amo tanto Procuro um defeito no teu beijo, mas não encontro O nosso amor é assim, assim é o nosso amor Seu jeito de olhar, que me conquistou Então eu te amei, e tudo que eu sei Dizer te amo é pouco, eu te amo demais Eu fiquei feliz, a gente noivou E agora enfim, a gente se casou E pra esse povo, que sempre duvidou Vai ter que aceitar que sempre foi amor Amar é vir mais do que beijar sua boca Tirar sua roupa e fazer amor Amar, enxugar suas lágrimas Quando você chorar Eu fiquei feliz, a gente noivou E agora enfim, a gente se casou E pra esse povo, que sempre duvidou Vai ter que aceitar que sempre foi amor Eu fiquei feliz, a gente noivou E agora enfim, a gente se casou E pra esse povo, que sempre duvidou Vai ter que aceitar que sempre foi amor Que sempre foi amor Que sempre foi amor Muito obrigado meu parceiro Cia Rodrigues Sou seu fã Prazer todo meu, meu parceiro Rafa Tamo junto Mais um hit do Rafa Pra todo o Brasil, meu bem Brasil, meu bem Eu confesso que você era pra ser Somente mais uma garota Que eu fiquei E mais nada Exatamente nada Mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Você é a linda princesinha Mas às vezes marrentinha é a menina Que eu queria pra estar perto de mim Eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito Malento, imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo a gente se resolve Vem viver comigo o sentimento love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo a gente se resolve Vem viver comigo o sentimento love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Pra cantar comigo o sentimento love Pra cantar comigo, cara Que é pressão mundial Chega mais meu parceiro Milcinho Toque 10 Toque 10 Tamo junto, Rafa Sucesso, meu irmão Obrigado pelo convite Confesso que você era pra ser somente mais uma garota Que eu fiquei Mas nada Exatamente nada Mas o teu jeito O teu cheiro O teu beijo Mudou Toda minha concepção O que eu esperava Mudou Mudou Linda princesinha Mas às vezes marrentinha Era a menina que eu queria Pra estar perto de mim Eu te encontrei E aí Como é que vai ficar? Vai me aceitar desse meu jeito Cheio de defeito Marrento, imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar? De me amar? Pensa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento love Vem viver uma história de amor De amor De amor Desde aqui com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento love Vem viver uma história de amor De amor De amor De amor Valeu, Rafa! Pressão, podia mais no Brasil Brasil Vamos lá Coisa Fins altos